Mãe é prima dele! Eu comporte com a hiena! A hiena que improvisa, gasta a minha onda e depois roba tua camisa! Mais incrível do que isso, escuta aqui, o mais retardado, uma hiena que pensa que é RMC! Já te matou, te maltrato, te deixou de lado, o corpo e você é fraco! Ah, sai daí, cara escrota! Gasta a minha onda pra ser um xamã e mordo vida louca! Aí, eu tomo a catuaba! Camisa do Smith, o tio Phil, se eu tô na tua cara, tem que ser igual uma almofada! Ah, você roda vida louca, mas você tá ligado que esse bagulho é muita coisa louca! Você é vida louca, você é vida louca! Aí, eu sou vida certa, cê é vida louca e vida pura! Ah, isso aí, esquece a sopa de inhame! Eu vou te bater tanto pro Guachá que cê tá no filme do Bandai! Aí, parceiro, então tu toma sopa de inhame! Eu vou te bater tanto que vai sair da lapa aqui com o derrame! Ah, cê tá ligado moleque, eu vou te falar do meu nome! Você é do break, paga pra apanhar! Cê entende a parada, que eu chego na levada! Eu sou um protagonista, cê é um desiluvante namorada! Você é um samurai, eu represento o Hip Hop! Mas esse Black Sput aí parece até uma tampa de xarope! Peraí! Peraí! Ele é a onda do gringo, vem meu filho e fala o atafo! Mas esse bagulho que tu fale é sequela! Se tu represento o Hip Hop, Hitler era amigo de Mandela! Não tem memória! A gente gosta diferente, meu defalha é muita merda! Seja mais inteligente! Tomado de dirigente já via de fato Pior você, cintura 38, calça 44 Eu vou dar as falas da meu parceiro e sempre infarto Você falou que rima nas vias de fato Mas você sai pro parto normal, sua mãe quase teve infarto Você fez essa parada nas vias de fato Quando você nasceu, é merda, o médico falou, é fato É fato que acabou bem que ficou assim Pior você, teu parto foi feito na orelha esquerda Aí vem o cachimbo de madeira Tem tempo pra caralho, o branco e o amarelo parece uma cena Tu foi ele o campeão dessa batalha É verdade Não vou pular nada pra não influenciar A minha esquerda chamou MC A minha direita é MC Samurai Marulho, quem gostou da rima do pistário do MC Samurai? Marulho, MC chamou! MC chamou! Uuuu! MC Samurai! Só levanta a mão Samurai Terceiro! 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 Só levanta a mão Samurai, pro amor Samurai, só levanta a mão Já levanta a mão xamã Terceiro Raul, quem vai te dar ideia Terceiro! Terceiro! É com a maior honra que eu vim consagrar, barulho pro terceiro round! Mais um minuto, vocês que decidem. Eu vou chegando agora no interno, pra te matar nem leva um pouquinho, tu te mata é no primeiro inferno. Eu vou avante, eu faço filosofia, se tu não conhece é até o inferno de Dante. Aí o inferno de Dante é só filosofia, eu faço essa porra tranquila, passei no deco, eu faço tudo em cima da minha coisa. Se você tá de carro na sessão, se você parca a zoolofia, o pai de Joyce vê televisão. Mas o erro foi proposital, seu viado, contra você eu tenho que errar, pra te ficar imparado. Sem tentar imparar não posso o erro, pra você tentar chegar no meu mídia, o meu é sinfim sem tudo. Aí se liga só, tu é magrinho igual a mim, todo mundo já sabe que repetir o erro é burrice. Tu tá repetindo, se liga só, eu tô ouvindo, tu é magrinho. Que nem assim, eu te jogo no backbone no meu cachorro. Repetir o erro é o burrice, cê sabe, olha só, por isso que sua mãe manda fez. Fim só, bonde mais pesado, eu sou suicida da Zerro. Aí parceiro, olha só que eu tô na ginga, eu gasto na minha onda, parceiro, do meu bonde que brinda. Eu tô sempre em Santa Margarida. É sei, é sei, é o golpe o rica só que o Chama é big squadão, é um suicida. É o suicida da Zerro, moleque, é o plano manão. Basta ser o suicida pra batalhar comigo, é suicida insano. Entendeu, rapaz? Pra morrer é forte, caramba. É pouco no fim da estrada brichada de um funk. Façamos no fim da estrada brichada de um funk. Cê morrer no terceiro round. E se quiser levar o terceiro round de uma salha. Vai levar batalha em um hotel. A minha esquerda é xamã. A minha esquerda fora, ai, viu? Barulho quem gostou da rima do brinchada é Mc Xamã. O que é do terceiro rádio, preferiu a Rimo Demestino, Samurai? Preconfirmar, Samurai? Amor? Os laços de cada uma próxima.